E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o IAMP, já há quatro splits na INTZ, dessa era franquias, a primeira vez da INTZ aí no top 6, tão bem, tão indo super bem aí no campeonato, mas vocês devem estar se perguntando, né, o que vai acontecer hoje aqui? Qual era o seu sonho? Ter uma padaria, né, fazer sonhos, realizar sonhos. Com cinco amigos de infância. A gente hoje deve ter uma padaria com o nome de cinco irmãos, porque a gente é amigo desde o pré, assim, sabe, da escolinha. E, infelizmente, o tempo, assim, as escolhas de vida, né, acabou separando pouca gente, mas quem sabe no futuro pode se realizar. Tá bom, só que hoje a gente não vai chamar de cinco irmãos. A gente vai chamar a sua padaria de... IAMPÃO! O que é uma padaria? Um objetivo pessoal. Era um sonho com meus melhores amigos da escola. Daí a gente era em cinco. Ia ser padaria cinco irmãos, mas, tipo, agora eu tô sozinho, né? Agora é o IAMPÃO, pô! IAMPÃO! Ah, produtos de LOL, tá ligado? Sonho da Zoe, sonho da Zoe, aí, ó, boa. Bolinho do sono, ó. O cupcake do time aí, ó, toma. O suspiro do Yassa aí, ó, último suspiro, ó, toma. Falta um financiamento aí, né, cadê o CBLOL financiando? Por isso, Fernanda, vem pra cá. A chefe Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente. O que você vai ensinar hoje a gente a fazer? Hoje nós vamos ensinar a fazer sonho. Farinha de trigo, açúcar, fermento biológico fresco, seco, e ovo e manteiga e leite. Uma pitadinha de sal. Bom, a gente vai começar utilizando a nossa farinha, tá? Eu vou deixar tudo com você, você tem que aprender a fazer seu poder. Já sei, né? Já sei, já. Bora lá. Vou virar tudo, né, assim. Calma. Vou puxar aqui do lado, né, as vasilhas. Agora você utiliza o nosso fermento. Oito gramas somente. Oito gramas, gente, pra 250 gramas de farinha. E 50 gramas de açúcar. Refinado, de desejo de passagem. Mais carinho. Muito carinho. E agora, uma misturada, né? Dá uma misturadinha. Ó. Pega a mecânica. Mechanics. Pelo meu olho aqui, tá? Tá bom. Misturou fácil, é. Agora você vai... Salzinha. 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 Precisa de mais? Ó, já tá começando a desgrudar. Manteiga. Deixa a manteiga, vai ser um pouco canal, tá molinho já. Meu Deus, é um tolete de manteiga. A massa, ela fica um pouquinho molinha mesmo, do Sônia, mas ela tem que ter uma textura correta, porque senão você não consegue modelar. Deixa eu ver se essa Sônia tá partindo. Nossa! Nossa, tá mais doido mesmo. Raspa a farinha do lado. Mas ó, tem metade da manteiga ainda pra você misturar aí. Yamp, você tem que fazer de um jeito que pareça que você, tipo, é chefe, entendeu? Mais movimento? Assim, exato, é. Segurança. Tipo assim, exato. Segurança. Exato, é tipo assim, ó. Entendeu? Aí você faz uma cara de que você tá sabendo fazer tudo, mas você não sabe fazer nada. É assim, não é? Mas, não, é o... Deixa eu ver. Pra mim é fácil fazer isso, porque é fácil. Mas você tem que... Não tem que ter medo de se sujar também, né? Não. Você tem que amar cada processo. Eu quero que eu tô com vontade de tacar a mão aqui. Mas calma que você pode passar. Ah, tá. Tem que colocar um pouquinho mais de farinha, não tem? É, porque colocou bastante líquido. Vamos acrescentar mais um pouquinho de farinha pra corrigir ela pra poder soltar. Só pra gente. Aqui devagar. Raspa sempre pelas laterais. Tá. Peraí. Primeira tentativa. Você consegue. Mas tá ficando dura. Esse daqui é um exercício pro braço. Tem que ter muita força no braço? Pra ser padeiro. Padeiro. Nossa, guarda. Mas ainda não tá desgrudando. Tá quase. Nessa velocidade que você tá fazendo aí, vai dar tipo uma fornada por dia só. Acelerar o processo é inimigo da perfeição aqui, né? A pressa, né? Nossa, e isso tem tudo a ver com o que você passou na INTZ também. Vocês não tiveram, vocês não tiveram, vocês aos poucos foram crescendo e hoje tão bem também, né? Então, a gente percebeu que o nosso resultado poderia ter sido melhor no primeiro split, por questão de como a gente tava lidando dia a dia, treino, etc. Então, a gente sabia que tava bem e não teria por que mudar a line-up, né? Tipo, assim, trocar jogador esperando que a gente voltasse bem melhor. Então, a gente manteve o time e tá dando resultado, né? Tá bem melhor agora. Nossos jogos no stage tá bem mais sólidos. Diferente da Marta. Diferente da Marta. Na época que você tava na Vora, você assumiu um papel diferente do que você veio assumir na INTZ. Na INTZ, o que a gente enxerga é que você se tornou um líder lá dentro do time, né? E o quanto você acha que essa sua mudança e esse seu crescimento contribuiu também pro crescimento da INTZ, assim, no split? A mudança que eu percebi bastante é que ano passado a gente não tinha um time tão coeso em conhecimentos. Então, por exemplo, a gente tinha jogadores experientes, mas ao mesmo tempo tinha alguns jogadores da Academy no nosso time. Então, isso fazia que certas situações dentro de jogo, eles não tinham certeza ou não tinham, sabe, proatividade, porque eles não tinham, de certa forma, conhecimento do jogo. Então, certas tomadas de decisões, a parte deles, nunca chegavam pra gente. Mas esse ano eu meio que coloquei na minha cabeça que independente do jogador que tivesse no nosso time, eu tomaria essas decisões, sabe? Então, eu acho que os jogadores que a gente tem no nosso time são muito bons individualmente. eles fazem bons jogos mecanicamente, mas ainda eu sinto essa falta de proatividade e decisão própria da parte deles, sabe? Então, eu acho que, tipo, é bom no momento, mas eu não sei o quão válido isso vai ser caso a gente enfrente um time no Worlds. E aí, agora, o que faz? Coloca ela na bancada que agora a Unha vai pôr a mão na massa, tá? Mexe na massa aí. Eu posso fazer isso? Precisa de mais farinha? Não. Tá grudando tudo. Nossa! Eu acho que precisa mais de farinha. Não. Não? Não! Vai dar certo, pera, tira um pouco, então. Vai dar certo. Dessa época que você entrou na INTZ, quando você assumiu esse papel mais de liderança, foi pensado? Foi difícil? Essa mudança, eu senti que eu devia fazer ela, porque todos os times que eu passei, eu tinha uma voz muito ativa, eu era um dos caras mais ativos em comunicação. Acho que o meu ponto forte dentro do jogo é a comunicação. É o meio, é o meio. Eu só pôs o Zona no box. Ok, o Zona no reset. Oh, você vê esse cara? Eu pôs o Zona no reset, e ele caiu no top. Ele passou onde, esse cara? Não sei, eu acho que pelo Rio. Ele foi pelo Rio. Vocês tiveram uma semana 0-2, e aí agora vem de uma semana 1-1, né? Sim. É, a gente tinha uma semana 2-0. 2-0, exato. Daí foi a 0-2. Foi uma semana que a gente pegou uns times, de certa forma, mais fortes, né, do que a semana 2-0. Mas a gente ainda tá numa situação bem tranquila, de certa forma, mas são mais 4 jogos somente. Então a gente não pode dar nenhuma bobeada, porque da nossa parte a gente só pega time forte. É o movimento, na verdade, você faz mais só com o polegar. Ah, tá, entendi. Aí ela tem que ficar lisinha assim, pra que quando ele assa, não fique deformado. Tá vendo? Gente, eles estão com um pouquinho de dificuldade, mas eles conseguem. Só com o polegar? Bom, enquanto assa aqui, eu chamo a mais alguém. Porque, além de você ter o sonho da padaria, tem um caster nosso que abriu uma padaria no CBLOL. É? Quem será? A padaria de Vest TV. Damião, Fih, Rafa. Então, pra chegar no top 4... Ganha tudo. Ganha tudo. Não depende só deles, então. É, assim, ganha tudo, mas pra facilitar um pouco. Se ganhar uma mais do que a Laude, já resolve o legal. E eles vão enfrentar a própria Laude. Então seria uma vitória aí pra empatar. Como estão os próximos confrontos da INTZ? Quais são os próximos times? Porque agora faltam 4 times pra eles enfrentarem, né? É, exatamente, Rafa. E aí, aquela coisa. São jogos um pouquinho mais complicados, porém, eles vão enfrentar PEN e LOS. E aí, no final, eles encerram com Laude e Fluxo. Só que o Fluxo, ele já vem sendo uma vez. Então, pelo menos, esse adversário, talvez ele já reconheça um pouquinho melhor. Vocês já estão se preparando aí pra esses 4 jogos? Ah, com certeza. Eu acho que a gente sabe da capacidade do nosso time, que a gente pode sair com 4-0, sim. Eu acho que o time que sempre dá um caldo na gente é a Laude, a própria Laude. Eu acho que é o jogo que depende da gente, mas eles são um time cascudo, que, como eu disse, são jogadores experientes. É o time mais velho do Civelol, né? Então, os caras sabem como que jogam o jogo. Então, nessa última semana, eles estão aí em sexto lugar. Eles entram nesse final de semana em sexto lugar. De quantos pontos tem do sexto pro sétimo de diferença? São dois jogos. Dois jogos. Dois histórias. Tá. Então, eles ganhando esses dois jogos, tá no top 6. É, dá uma boa tranquilizada, sim, é que é aquela coisa. Quando entra nos critérios de empate, a gente tem o confronto direto e depois, logo, o melhor segundo turno. Então, ainda empatar contra um time, por exemplo, a Fúria ou a Luz, que vem de trás, pode acabar complicando a situação, principalmente se ficar um a um no confronto direto. Ainda tem o jogo da Luz, então esse ainda assim também pode empatar. A Fúria já empatou. E aí, é tomar bastante cuidado com isso. Já estão aí, já com esses dois pontinhos do sétimo lugar, tá ainda tranquilo a situação de vocês, né? Tá tranquilo. Mais duas semaninhas pro sonho se realizar, né? Então, vamos manter aí o sonho crescendo, né? Descansando um pouco ainda. O sonho da NTZ ainda tá palpável, mas tem muito time aí com sonho pra vender, né? É isso aí, Rafa. A cliente, ela tá bem forte no CBLOL. Eu e minha sócia estamos aproveitando essas últimas duas semanas, porque tem muito time em situação que ainda dá pra sonhar e tem sonho bem mais físico que da NTZ. É verdade, Jace. Obrigada pela participação. Bora vender sonho. Vambora. Vamos rechear agora os nossos sonhos que já foram assados. Olha! Que lindo! Nem parece aqueles tronchos que tava tudo assim e ficou bonitinho. Tem um tortinho que é da Rafa. É, esse aqui. Pode apalpar, gente. Isso aí. Nossa, que cheiro bom. Então a gente vai começar. Não vai comer. Você já tá comendo? Ó. Isso! Ô, louco! Ô, pegou rápido! Muito bem. Cadê o seu? Aí, olha isso. Não tem mais recheio. Ele tá com vontade. É isso aí. Show. Agora tá pronto pra gente comer e pra ver se a gente arrasou? Vamos ver como vocês saíram nesse primeiro dia de cozinha, hein? Tem um pouquinho. Tá bom. A primeira experiência de vocês. Pera aí. Antes da gente comer, Yamp, deixa eu agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Um brinde. Tchim, tchim, um brinde. Obrigada, chefe. Eu que agradeço. Salvou a gente. A honra foi minha. A gente fez o melhor sonho da vida. Vai. Um, dois, três e... Hum! Tá aprovado. Posso fazer um... Hum! E passar por baixo da mesa, né? Muito bom. Muito bom. Boa sorte aí nesses quatro últimos jogos de vocês. Que vocês consigam também o top 4. Beleza? Tá bom. Obrigado, viu, Rafa? Tchau, gente. Ficou bom real. É muito bom. Eu espero... Arrozame. Eu... 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 Obrigado.